Em 1964, foi assim. O Auro de Morandrade, que era o Renan Calheiros da época, anunciou da mesa do Senado que o presidente João Goulart tinha fugido do Brasil. Foi a pedalada fiscal, porque era mentira, ele estava no território brasileiro, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Em seguida, como já tinha passado dois anos e o Jango era o vice, ele deu posse ao Eduardo Cunha da época, que era o Ranieri Masili. Este, em linha com a Constituição Federal, convoca o Congresso para fazer eleições indiretas e se apresenta candidato general Marechal Castelo Branco. E o Juscelino Kubitschek, acreditando que aquilo era só uma transição, etc., e haveria eleições em 1965, votou a favor. O Tancredo, que era um velho esperto, subiu lá e chamou canalhas, 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 e denunciou o que estava acontecendo. Eu, de vez em quando, quando perco um pouco a compostura, eu me lembro do Tancredo, canalha, canalha, para ver que eu não estou em tão má companhia, assim. E aconteceu uma noitezinha de 21 anos. Hoje, 48 horas, essa patuscada foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que anunciou a legalidade do 1º de abril de 1964. Portanto, a ideia de que, assim, hoje também é documento oficial, havia estacionada na Baía da Guanabara um porta-aviões americano armado até os dentes, conluiado com brasileiros que toparam permitir uma potência estrangeira descer para interferir na política do país. Igualzinho como está acontecendo hoje. E a onda na rua era corrupção, mar de lama, já como tinham feito com Getúlio Vargas lá atrás. Isso é a mesma conversa. O filme não muda. A imprensa, simplesmente, é a mesma coisa. O que se chama imprensa nacional no Brasil é um ajuntamento nepotista de cinco famílias. Cinco famílias. São os Tivita, os Frias, os Mesquita, os Marinho e os Saad. Cinco famílias. E se reúnem, se jantam. A Folha de São Paulo e a Globo são sócios no jornal Valor, que é o único jornal que lê a economia brasileira. A revista Veja faz o serviço do Departamento de Estado americano. Sujo que seja, faz o que eles quiserem que seja feito. Essa capa dessa semana é inacreditável. Não leiam, faz mal, destrói neurônio. Eu conto para vocês, porque eu vi na internet. Eles simplesmente anunciam que o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, estaria sendo citado na delação premiada do Léo Pinheiro da OAS. Aí, quando você vai ver qual é a citação, o Léo Pinheiro teria dito que o ministro falou para ele, numa certa reunião social, que estava com as infiltrações em casa. E ele prontamente se ofereceu para mandar um engenheiro lá olhar que diabo era aquilo. E ele disse muito obrigado. E o engenheiro foi, olhou e disse para ele, olha, isso aqui é um negócio, a empresa boa que resolve esse problema é essa aqui. Ele foi, contratou a empresa e pagou a empresa e a empresa fez. E essa é a notícia da Veja. Capa da Veja e manchete. Ministro do Supremo enrolado na Lava Jato. Agora, qual é a intenção? Ofendeu o ministro do Supremo? Claro que não. No dia seguinte, o Janot suspendeu a delação premiada do Léo Pinheiro, que, por sua vez, já disse que entregou 10 milhões de reais em espécie para o Michel Temer. No dia seguinte, o Janot suspendeu a delação. E aí Legenda Adriana Zanotto